olha aí novo míssil balístico da Coreia do Norte obriga Japão a emitir aviso de evacuação acabou de chegar da CNN de Portugal isso aqui novo míssil balístico da Coreia do Norte obriga Japão a emitir aviso de evacuação então gente, estou falando para vocês o negócio é muito complicado o negócio é muito complicado a gente está passando a gente perdeu a conta de quantos mísseis a Coreia já lançou e tem cinco dias para os midterms ainda a pressão vai continuar gente a pressão vai continuar sobre os Estados Unidos a pressão vai ser grande Irã pressionando, Coreia do Norte pressionando China pressionando, Rússia pressionando o negócio não vai ser fácil esses quatro eles vão botar para quebrar esses quatro vão botar para quebrar ah gente, Coreia do Norte atacar Taiwan mesmo né pelo amor de Deus pelo amor de Deus não, não é que eles estão pressionando por um conflito na Ásia eles estão erodindo o Biden gente a estratégia da China, da Coreia do Norte, do Irã e da Rússia erodindo o Biden não que seja ruim o Biden para essa turma é excelente o presidente fraco eles não querem erodir o Biden querem condenar os Estados Unidos é imobilismo a ideia é fazer imobilismo nos Estados Unidos não que o Biden eu acho que o Biden é excelente para essa turma um presidente incompetente doente, incapaz não entende o que está acontecendo não consegue tomar decisões ele é o presidente dos sonhos mas não é isso que eles querem não é que se quer derrubar o Biden se quer imobilizar os Estados Unidos o objetivo estratégico de longo prazo desses países é imobilizar os Estados Unidos gente é uma puta de uma estratégia inteligente toda hora um vem e dá uma porrada a Rússia arrasa Kiev o Irã dá drones a China para as fábricas da época a Coreia lança mísseis chega uma hora que eles vão entrar em colar vai colar pro saco não Bruno eu não acho nem que a China queira uma guerra interna porque atrapalharia o mercado dela atrapalharia o mercado dela eu acho que o que a China quer o que eles querem é imobilismo americano não há guerra eles não querem eles querem imobilismo enfraquecer tomar mercado jogar uma inflação alta né que os Estados Unidos invista menos em defesa eles vão fazendo devagarzinho essa turma vai erodir os Estados Unidos gente é muito é que nem Roma no final do Império era os bárbaros assolando tudo quanto é lado tinha tribos bárbaros em todas as fronteiras do Império assolando todas as fronteiras todas as fronteiras do Império aí camarada chega uma hora que você colapsa às vezes você tinha um general romano bom pra caramba o cara ia atender um negócio no leste do Império com as legiões dele e a turma bagunçava no norte chega uma hora que não tem mais tropa você não tem vai colapsando vai perder você perde uma província que trazia o imposto tal você vai ficando sem dinheiro chega uma hora que colapsa o colapso vem desses múltiplos ataques eu acho que a estratégia do chinês é apodrecer o americano devagarzinho eu acho que a estratégia do chinês é essa é apodrecendo devagarzinho dá uma porrada aqui daqui a pouco dá o outro dá uma porrada lá uma hora não aguenta né fora o custo o custo militar americano é impagável é impagável o custo militar dos Estados Unidos gente aprendam isso no longo prazo eu posso não estar aqui pra ver isso vocês vão lembrar do que eu falei vão falar um dia vocês vão dizer o comandante Robs avisou o custo militar americano é impagável no longo prazo é insustentável não tem o que sustente aquilo o custo de manter as forças armadas dos Estados Unidos no nível que eles estão mantendo hoje é insustentável você não consegue você não consegue vai chegar uma hora que eles não vão aguentar não vai dar porque os desafios são muito grandes antes você detinha a força aérea dos Estados Unidos você bota a China você montava acho que a sétima frota sei lá qual das frotas que é lá no Pacífico a quinta, a quinta, a quinta não lembro bem qual que era agora você colocava aquilo lá você conseguia segurar hoje não dá mais cara hoje já não dá mais quantos navios você precisa pra conter a China no Pacífico? Coreia do Norte dando trabalho jogando míssil toda hora China com míssil hipersônico aí você vai ter que construir uma big frota pra manter lá enquanto isso tá o Irã lá cercando o Golfo Pérsico se não bastasse isso você tem o Russo dando trabalho no leste da Europa ô meu amigo chega uma hora que você não vai aguentar chega uma hora que você vai falar não dá mais cara não dá mais é a sétima frota exatamente é a sétima frota antes dava você botava na guerra do Vietnã pô os Estados Unidos encostavam aquelas frotas no Vietnã do Norte lá na Yankee Station e faziam uma lenha cara fizeram a lenha no Vietnã do Norte bloquearam o porto de Haifong arrasaram com o Hanói atacavam os dias de suprimento do Vietnã antes dava hoje não dá mais é impraticável fazer isso daí é impraticável vai chegar uma hora que ele não vai aguentar isso não vai ser de hoje é o Alessandro Bismarck comandante morei 5 anos na China esse trabalho pra obter exatamente o que eu falei bom Alessandro a questão não é essa a questão não é essa olha deixa eu falar uma coisa pra vocês o Sun Jizu ele tem a teoria da espada embanhada o que que é espada embanhada? ele fala que a verdadeira arte da guerra é vencer o inimigo sem lutar você não tirar a espada da sua banhinha então o que que acontece? o chinês ele quer quebrar os Estados Unidos você precisa botar uma tropa lá ele quer que ele vá forçando o custo jogando inflação obrigando os americanos a investir maciçamente em recursos os Estados Unidos está gastando quase um trilhão de dólares por ano em armas boa sorte pra eles você acha que vai dar? boa sorte pra eles